Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E a vida é a gente... O vídeo... O vídeo hoje é um vídeo Trying Spanish Snacks Ok, eu vou experimentar Snacks espanhóis Não é a primeira vez Eu já fiz este vídeo, já experimentei snacks espanhóis Back Back in the days, em 2015 Mas pronto, gente Eu fui recentemente umas miniférias a Vigo E trouxe assim umas coisitas Para provar Para provar E para vocês me verem a comer basicamente Se vocês verem a ver este vídeo, eu vou estar cheio da fome Então eu fui a dois supermercados Fui ao Gatis Gatis e Fogadis? Gatis? Não sei Gatis? E fui a outro e eu tenho aqui um monte de coisas Para provar e para provar Então gente, se vocês quiserem ficar com inveja de mim É só que continuarem a assistir este vídeo A primeira coisinha que eu vou provar Vai ser este Choco Palomitas A Mimi Beijo Mimi Ela disse-me que as palomitas de... Palomitas são pipocas As palomitas com chocolate branco são muito boas Portanto, estas são de chocolate preto Porque eu não encontrei chocolate branco Mas não interessa Então, é assim a embalagem Te vou-vos mostrar por perto Portanto, a embalagem é assim Produto de aperitivo Com cobertura de cacau Estão a ver? Sim E acho que são tipo Muito boas Muito boas Muito boas Muito boas Gente, eu vou-te explicar Eu estou tão feliz de fazer este vídeo Porque eu vou dar este tipo de vídeos E não só isso gente Eu estou feliz porque eu estou sem fome E não devia estar a gravar este vídeo com fome Eu sei Mas, olhem gente É o que é Então, eu adoro este E vou... Ai, papai Eu não vou fazer isto há tão tempo Gente, eu estou feliz de estar a experimentar a comida Então Basicamente É mesmo Uma pipoca com chocolate Vamos mostrar mais perto Mas acho que vocês conseguem ver Como vocês conseguem ver É tipo uma pipoca de chocolate Estão a ver banhada com chocolate Banhada, banhada Desculpem gente Desculpem Tens-se que está meio desfocado Fui bem Pipoca de chocolate Eu acho que eu devia ter deixado este poquinho Porque eu tenho outros Salgados Entendem? Vou parar Elas não têm glúten E Acho que são vegan Não, não são Fui leite Já, não fazia sentido Por causa do chocolate Já, não interessa Vamos passar para o próximo O próximo são os Match Ball Minis Portanto, eu comprei muitos destes assim Em pequeninos Para não estar a comprar A embalagem grande Que não fazia muito sentido Isto que é um vídeo que eu estou a experimentar Se tem que se você não Ok, vou respirar Vou me conter Vou Vou alinhar as sacras Portanto, mini balls De X Que estou 35 cêntimos Gente, é muito baratinho Estão a ver? Estes eu já tinha comido Mas eu passo a comer outra vez Porque eu enganei-me que eu parei deste pacote Então eu e o meu namorado comemos outro pacote São basicamente Para lembrar os Tipos sérios Estão a perceber? Eu vou-vos mostrar Isto é tipo muito pequenino O outro Estão a ver? Bolinhas muito pequenas De queijo Estão a ver? São mesmo bolinhas muito pequeninas O outro As bolas eram maiores Estas duas bolas são bem pequeninas Gente Mas isto é ótimo Estes de queijo são ótimos Ótimos, ótimos Eu gosto principalmente de fazer este tipo de vídeos Para se vocês forem a Espanha Eu neste caso fui a Vigo Por exemplo, se vocês lá está Forem a Vigo Normalmente as lojinhas pequeninas Têm sempre doces E têm sempre snacks deste tipo Qualquer loja Basicamente a gente passava Tinha quase em qualquer loja Snacks deste tipo E também tem nas grandes superfícies Não fomos ao Mercadona Mas fomos ao Gadis E também tinha montes Tipo Eu não sei Os espanhóis têm montes de snacks assim Nós não temos assim nada especial deste tipo Mas eles dão um bom valor a isso E a gente gosta também, não é? Gosta assim de provar uma coisinha Coisinha boa, não é? O próximo Ah, antes que eu me esqueça de dizer Eu no início do vídeo Disse que eu já fiz um Trying Spanish snacks Não é? Já experimentei snacks espanhóis em 2015 Mas do que eu me recordo Nenhum destes snacks que eu estou a provar agora Eu provei em 2015 Porque os que eu provei em 2015 Eu comprei em Sanchenjo Portanto Pode não ser os mesmos Mas eu acho que não provei nenhum destes Portanto O próximo É da marca Focundo E chama-se Shaskis Sabor a BBQ Ok A embalagem é assim Para vocês verem Parecem tipo aros Estão a ver Cebola Adoro comer a cara E são assim aros Estão a ver Os aros Eu vou-vos mostrar mais perto Gente, vocês vão-me odiar Para este vídeo Não vão Vocês vão-me odiar Com certeza que vão-me odiar Vocês vão-me odiar Porque eu acho Eu acho que tudo é bom Eu pessoalmente peguei Eu só ia levar a meia dúzia E o meu namorado Não, bota-me ao saco Bota-me ao saco E pronto Trouxe tudo Estão a ver São assim umas argolinhas Vou-vos mostrar assim Que esta câmera É um bocado mais lenta Para focar Então Tipo umas argolinhas Hum 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 Muito bom Atenção gente Desculpem Que eu estou a falar E quando estou a comer Estes snacks Eu não os vou comer a todos Atenção Mas vou comer Senão não dá-vos a conta Mas Não vou comer Eu vou guardar E depois Levo também para o meu namorado comer Porque ele também Ele sofreu gente Ele sofreu Ao olhar para os snacks Ele sofreu A gente sofreu Ao olhar porque eu Eu tive estes snacks Um monte de tempo Eu assim Não vou comer Não vou comer Não vou comer Porque eu quero gravar um vídeo Para as minhas seguidas Não vou comer E não comi gente Só para vocês Eu faço Faço tudo Até o sacrifício De comer Próximo Snack É da mesma marca Não tem glúten E chama-se Chasquetas Ah é a mesma coisa Quase Mas é sabor Hot Chili Eu não gosto muito De coisas picantes Portanto Não sei Trouxe na mesma Estão a ver Eu não gosto De coisas muito picantes Mas Vamos lá ver Este De certeza Com o meu namorado Que eu não como isto Eles são assim Por dentro Ai gente Estes até estão com medo São assim Assim estes bocaditos São bons gente Mas são São assim Meios picantes Portanto Eu nem vou repetir a dose Gente Não vou repetir a dose Acho que o meu namorado Vai adorar isto Já São picantes Quem gosta de picante Vai gostar De certeza Destes Destes snacks De certeza absoluta Próximo snack São os Papá Delta Minims Original Comete-lo como queiras Não sei gente Não sei o que é isto Estão a ver? Eu não sei se isto tem sabor Se não tem Ah Supostamente Saba Ramon Sabor ao presunto Supostamente Eu nunca vi isto na vida Ai que estranho Gente Olhem Parecem mini nachos Vocês se calhar Não vão conseguir ver Eu vou tentar focar Pensem tipo mini nachos Mas é bom É estranho Porque não tem Não tem curação nenhuma Não é? Não tem É tipo A data verita Ah Estão estranhos Custou para aí 40 cêntimos Gente Próximo snack Mais uma meidinha Mais uma voltinha Gumblings Minims De barbecue É basicamente a mesma coisa Também que estou a 40 cêntimos Que tem supostamente barbecue Gente Eu tenho que viajar mais vezes Só mesmo para fazer estes vídeos para vocês Olhem São assim Parece umas conchinhas Parece aquelas massas Yeah Parece umas massas Que nós costumamos comer Eu tento-vos focar gente Só que isto está complicado Porque eles são tão pequeninos Estão a ver? É bom É bom É bom Não é Último não é Mas é bom Próximo snack É bombas de freguça Isto eu acho que não vou gostar isto Jefruza Bombas de jefruza Super tijuana E tenho aqui uma bomba Gente Estou assustada Ai Estou assustada Produto aperitivo Orneado com sabor A barco e o picante Ok Este fruto é picante Não sei Outro com o meu namorado Mais a rodinha É tipo Vamos ver Parece seriais isto Não é nada especial Próximo é do Pontaz Ou sabor explosivo Snacks de maíz Sem glúten Não sei o que é que é isto Parece-me cereais Cereais Parece-me tudo de cereais Este acho que para abrir Vai ser lindo Vou ter que ir buscar Se calhar um Matazoira Não São bolinhas Estão a ver Não me baquei tudo Também tem sabor a barbacuio Supostamente Isto é o sabor a barbacuio Meu Deus Eu nem reparei Vai barbacuio Este é bom Estes são bons Estes são bons Estes são bons Estes são bons Está aprovado Este é o último Próximo snack Também foram Que custaram 40 cêntimos É o Skispaz Ou sabor elétrico O snack de maíz Este supostamente Não diz O que é que sabe É assim Parece-me as estrelitas É incrível Ai gente Isto é picante Caraca Gente Sabe tipo estrelitas Estrelitas Cereais Mas com picante É muito estranho Não gostei nada Gente Próximo snack São as palomitas De pizza Portanto Pipocas de pizza Agora é que eu farei São pipocas De pizza Pipocas De pizza Pipocas de pizza Não sei Sabe que isto é bom Tipo pipocas Estão a ver Mas não é bem pipocas É assim É bom Não é tipo pipocas Estão a ver É daqueles aperitivos Que se desfazem Na boca Estão boas Tem um Um leve trago Assim a pizza Não só Mas todo Próximo snack Sim gente Eu comprei muitos snacks É verdade Coupa do meu namorado Bombas Ou iota de bomba De bomba Redondas Que nem duas bombas Baconeras Esta supostamente É de bacon Produto De aperitivo Orneado Com sabor a bacon Este tem sabor a bacon Gente Ai sim Isto ia há pouco Credo São rosas Gente Isto Esta cor é estranha Credo Sabe mesmo Tipo bacon fumada Bacon fumada Existe bacon fumada Existe Não sei É mesmo intenso Este sabor Gente Super intenso Super salgado Lá se vai meu Colesterol Credo Estamos quase a acabar Gente Próximo snack Bonny snack Basicamente Estes são parecidos Com aqueles de pizza Só que são tipos Normais Estão a ver Não têm nenhum sabor Assim Específico São assim Eu acho que Este é parecido Com o que eu já vos mostrei No 2015 Bom Bonilha Não percebi Não Gente Estes são aqueles mais Mais básicos Estão a perceber Aqueles Normalizinhos Cheirinho Um sabor Característico Gente Faltam só 3 snacks Ok Está quase acabaste o vídeo Gente Não beijam este vídeo Aroito Atenção É muito mal Próximo snack Super Sortis Foi o Minis Eu acho que este já provei Em 2015 Estou 35 centímetros Já agora Eu acho que este já provei Em 2015 Esta embalagem É familiar Mas não entende A gente prova outra vez 2015 Já foi muito tempo Não é Então Este é tipo sortido Estão a ver Ui É muito bom este Desculpa Estar a comer Gente Este é muito bom Este podem comprar Tem o selo de aprovação KT KT Monteiro Está bem Tenho aqui um Que estou com medo Esta marca Eu conheço Pronto Conheço ser americana Mas eu acho que existe Aqui também Se não sou eu São os taquis Então Isto Eu até estou com medo Gente Porque eu não gosto De coisas picantes Eu acho Eu penso Isto vai correr mal Gente Isto é de queijo Eu pensei Ih que fiz Tem que ser para queijo Mas olhem gente Isto aqui é para principiantes Aqui tem supostamente No range Do picante Diz aqui principiante Portanto Eu não sei Não sei Vamos lá provar Gente Isto é assim Ok Tem muitos E é assim Gente Não Não é assim muito picante Portanto É a nível principiante Ok É a nível principiante Mas não Não fiquei fã Não Por último Jumpers Que eu não sei o que é isto Isto tem tanta coisa Tanto Tanto coisa de criança Aqui Que eu não sei o que é isto Gente Olhem Ó Este é tipo Os normais Gente Deixa este para o último São tipo aqueles normais Vamos ver Sabem só Milho Não sei Sabem só Milho Sabe a manteiga Aliás E aqui Sabor a mantequilha Estes são muito insassos Gente E pronto gente Eu vou-vos mostrar agora Os meus favoritos Os que eu gostei mais Que acho que faz sentido Este vídeo Os match balls Já me ia cair Ai meu Deus Estes são os meus preferidos Que são de queijo Palomitas Eu adorei as palomitas de chocolate E este chocolate branco Deve ser ótimo Mas por Deus Mas adorei estas palomitas de chocolate Estas palomitas de pizza Até são comestíveis Vai vou comer mais uma Só para Hum São básicas gente Porque aí não gostam muito Daquele sabor muito forte Estas Não sabem mesmo a pizza Estão a perceber Sabem a manteiga Por exemplo E tem um leve Sabor a pizza Não é nada de especial Estas de barbecue São ótimas 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 São super crocantes E são ótimas Estas aconselho A quem puder comprar Nice E por último Aconselho estas duas Estas são as Papa Delta Basicamente faz lembrar Tipo Pringles São a ver Mas muito muito pequeninas E estas são as Puntazos Snack de maíz Também tem sabor A barbecue Do resto Não há nada aqui Que seja entregável Eu pessoalmente Não gosto muito De picante Por isso é que Torsi um bocadinho a cara Porque há aqui dois Que são assim Bastante picantes Não foram de todo O meu agrado Mas realmente Quem gostar de picante Acho que deve optar Por também comprar Não há nenhum Que eu diga Que foi horrível Foi péssimo Foi muito muito mal Não Vocês viram Pelas minhas reações Foram Todos Relativamente bons Claro que agora Acabei de mostrar Os que eu gostava mais Depois chegava a vocês Também comprarem Ou assim Se quiserem experimentar Ou então ficarem aí Cheis de fome E não terem nada No frigorífico Só ter a manteiga E o iogurte Não é que acontece Acontece a todos nós Não é Quantas vezes Já não vi vídeos de comida E fui ao frigorífico E não tinha nada de jeito Para comer Muita gente Por isso agora Olha gente É minha vez estar aqui A comer E vocês E já dá fome Mas pronto gente Espero que vocês tenham gostado Este vídeo Pronto Experimentar snacks É o terceiro vídeo Que eu tenho de género Experimentar assim Comida no canal Espero realmente Que vocês tenham gostado Se gostaram Coloquem em gosto Não se esqueçam também Quem não é subscrito aqui Subscroveram aqui ao canal Gente Não custa nada Não vos vai ter um dedinho É só ali com o rato Ou com o pé do vosso PC Ou com o telemóvel Não é que a gente É aqui com a evolução Telemóvel Subscreveram ao canal Da cá Tem gente Não custa nada Não vos vai ter um dedinho Por não subscrever Não subscreveram não Por subscreverem ao meu canal E não se esqueçam Uma coisa muito importante Ativarem o sininho Assim sempre que eu lançar Um vídeo novo Vocês vão ser Vão ser Vão receber sempre A notificação gente Portanto não tem Não tem Não há nenhuma desculpa Que vocês possam pensar Agora neste momento Para colocar Não colocarem Nostra aqui neste vídeo Está bem? Um beijo muito grande E vemos-nos no próximo vídeo Tchau